Olá pessoal, olha, nós hoje já saiu uma turminha boa daqui pra fazer uma caminhada a trilha pelo parque, conhecer o parque sabia que muita gente não conhece o parque Arthur Thomas? Então, e nós também temos uma trilha, que é a trilha da paz aqui ela está montada pra gente brincar junto olha, tá um dia diferente, daqui a pouco nós vamos fazer um abraço aqui em volta do lago olha que legal, gente, vocês estão perdendo isso? Ah, que pena! Que todos os dias amanheçam assim, vamos passear soltar o coração num sorriso aberto, vamos passear que todos os dias amanheçam assim, vamos passear sentindo a beleza da natureza, vamos passear viver uma cultura de paz nós podemos, você é capaz sabendo que arma não é brinquedo educando as crianças numa vida sem medo Bom, hoje é um dia nacional de visitação aos parques então todos os parques estão convidando a comunidade, né, do seu entorno pra estar vindo aos parques, conhecer a natureza que a gente tem dentro da nossa cidade e que muitos nem conhecem, né? tanto que as Matas do Godói também estão fazendo uma atividade semelhante lá no parque deles e nós estamos aqui junto com o Compas, nessa parceria muito legal fazendo esse dia domingão e solarado aí uma tarde diferente trazendo as pessoas e pra abraçar esse parque que é o nosso patrimônio que todos os dias amanheçam assim, vamos passear soltar o coração no sorriso aberto, vamos passear que todos os dias amanheçam assim, vamos passear sentindo a beleza da natureza, vamos passear Londrina passeando é fazer mais uma vez aqui no parque Arthur Thomas pra comemorar esse dia uma programação bastante divertida estamos aqui, fazemos ter plantio de árvores já fizemos trilha daqui a pouco vamos ter um grande abraço pela paz aqui no parque Arthur Thomas teremos mais jogos da trilha da paz trilha ecológica vai ser um grande dia participe você também sempre a gente começa vai quando eu começo começando eu estou aqui, olha eu aqui aí, olha lá o que está escrito aqui? vamos seguir cantando a pacificação nessa canção com paz que todos os dias amanheçam assim, vamos passear soltar o coração no sorriso aberto, vamos passear que todos os dias amanheçam assim, vamos passear vocês hoje fizeram a trilha, não foi? como é que foi essa trilha aí? foi muito legal porque a gente pôde conhecer um pouco mais a história do parque conheci tipo, desde quando, desde a unidade dele até hoje em dia eu gostei do passeio porque, no exemplo, com os aventureiros eu conheci o lado de lá no parque eu gostei porque a gente entrou um pouquinho mais em contato com a natureza assim, um pouquinho da cidade, o barulho, a gente sente mais a natureza, o barulho dos bichos é bom pra purificar nós íamos prestigiar mais uma vez o parque, né, nessa iniciativa que está tendo em vários parques, né, de Londrina, inclusive na Mata do Godói, como ela falou e aí nós trouxemos as crianças pra fazer essa trilha, que está tendo uma trilha bem importante trazer eles sempre pra ficar com a natureza e é isso que o aventureiro faz, né, traz as crianças perto da natureza e junto com o compás, viemos fazer hoje o abraço da paz o grito de guerra, nós vamos fazer o grito de paz né, então, contato é três e vocês, no três, vão falar com paz, tá tudo bem? mas é vocês, né, no microfone aqui, tem que ser bem alto é, ô peraí, eu vou perguntar não vou só contar até três depois eu faço isso eu vou perguntar, o que que a gente quer e aí a gente grita a paz, tá bom? o que Londrina quer? paz nós queremos? paz Londrina, tá? paz isso, muito bem agora a gente vai fazer uma outra dinâmica aqui de contato é um, dois, três e gritar de novo a paz, tudo bem? a gente quer que vocês agachem quem é mais que não consegue dar uma disfarçada, né, pessoal? é no três, tá? e aí a gente grita a paz é um é um é dois um três paz de novo, outra vez é um é um é dois um três tá? tá funcionando bom, agora é ótimo a voz tá valendo tem que ser bem alto então nós estamos aqui no parque entre todas pra gritar a paz bem alto é um é dois e três paz aqui e Londrina quer? paz nós queremos? paz muito bom agora nós vamos passar pra terceira dinâmica quem que vai pôr a música chástica? tem um lá pra pôr pôr o pendrive aí aí essa musiquinha, gente ela vai falando pra gente fazer uma certa ação e a gente vai fazendo conforme a musiquinha ó, levantar o braço levanta o outro tem que fazer uma dor aqui ó fecha o pescoço olha pro céu olha pro céu agora vamos com a milha e dá um abraço um abraço vai de novo vai afelar levanta o outro ó, beboleio beboleio e mexer o pescoço olha pro céu olha pro sapato outro amigo de ferro tira o outro e dá um olha o braço mais um vai aumentar o ritmo vai rápido vai dar levantar o braço levantar o outro ó, beboleio levando o leio e mexer o pescoço olha para o teu olha pro sapato olha pro sapato escolher o outro outra outra e dá um abraço tá rápido, uma rápida, uma rápida levantar o braço levantar o outro fazer um doleio e mexer o pescoço olha para o céu olha pro sapato escolher o amigo e mexer o pescoço olha pro sapato escolher o amigo e mexer o pescoço então gente uma tarde linda agora muitos aqui foram lá fizeram a trilha a gente fez o abraço vai ter uma outra às quatro e meia não é isso? vai sair uma outra alguns plantaram a árvore é viver alguém tira lá o peitado pra mim a Paula tá falando que quem quiser participar da próxima trilha o pessoal já sema tá aqui pra guiar vocês tá ok? obrigado gente vem alegria verdade verdade da corteira de paz estamos aqui graças a Deus é nós vamos passear sentindo a beleza da natureza vamos passear viver uma cultura de paz nós podemos você é capaz sabendo que arma não é brinquedo educando as crianças numa vida sem medo que todos os dias amanheçam assim vamos passear soltar o coração no sorriso aberto vamos passear que todos os dias amanheçam assim vamos passear sentindo a beleza da natureza vamos passear Londrina passeando é fazer unir nossas ações a paz vamos seguir cantando a pacificação muito bom agora a gente vai fazer uma outra dinâmica que de contato é um dois três e gritar de novo a paz tudo bem? a gente quer que vocês agachem quem é mais que não consegue dar uma dar uma disfarçada né? um pessoal aí que não é no três tá? e aí a gente grita a paz é um é dois e três de novo outra vez é um é dois e três tá ficando bom agora é a última volta pra valer mesmo tem que ser bem alto então nós estamos aqui no parque de tomas pra gritar a paz bem alto é um é dois e três o que? Londrina cá nós queremos não entendamos agora nós vamos passar pra terceira dinâmica quem que vai pôr a música Chaves? tem um lá tá pronto? pôr o Pai Brava aí aí essa musiquinha gente ela vai falando pra gente fazer uma certa ação e a gente vai fazendo com a sorte da musiquinha ó necessário o braço levanta o outro tem que fazer bambam bambam bambam